Olha esse carro aqui é muito bom mano, Go Go Space Monkey Esse carro aqui é muito bom mano, é muito, 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 muito bom Go Go Space Monkey A gente vai pro espaço com esse carrinho aqui clã Ok, desviei do ramp bug Eu tenho que desviar do ramp bug, desviei do ramp bug e bate móvel E morreu Ah mano, tem um bate móvel preto que toda vez ele bate em mim mano, impressionante, toda vez Vamos, chama, vou passar embaixo desse caminhão Se ele não capotar, é, é, o que, vou passar só do lado dele Go Go Space Monkey Ai Ah mano, maldito Nossa, que da hora Ai, merda O maluco bateu em mim, filho Nossa, mano O Zorad não é da cidade, mano Essa corrida aqui tem muito cedo profissa, mano Sensacional A gente passa, a gente usa o guindache Não Ah, não, não é Deixa eu ver A gente passa, chega a passar dentro do guindache É, ó, meio dentro do guindache aqui, ó A gente acaba passando meio que dentro do guindache Muito louco, pessoal Muito louco E tem gente sofrendo ali ainda pra passar dentro do container Embaçado Boa Nossa, tem que pegar muita velocidade pra encaixar de All Ride dentro da cidade Mano, vocês já viram que quando chega o ferro Eu só me ferro, mano Alguns minutos depois Ó Chega o ferro, mano Eu só me ferro, velho Impressionante Em todos que o teste é assim É que o meu carro tá tunado, velho Tinha que ser carro não tunado, mano Ah, Lipo, mano Não muda nada Muda muito, sim Uma vez eu mostrei, inclusive Numa corrida que Uma corrida e a gente ficou uns 60 minutos lá pra passar A gente ficou uns 60 minutos com o carro tunado Eu não conseguia alcançar Fazia o slowdown Não conseguia chegar Não alcançava na plataforma Aí depois eu fui lá Desliguei os veículos personalizados E a gente Passou Não pega o ângulo, velho Galera, eu tive que sair da corrida Puxei aqui Veículos não personalizados Já furou um pneu Muita aglomeração aqui Furou o pneu Eu vou ir sem pneu, rapaziada E ainda a batalha aqui tá com Tá com chão de Um chão de neve, rapaziada Deixar ainda mais escorregadinho o negócio Deixar ainda mais escorregadinho Carrinho de golfe Nossa, tem carrinho de golfe Uh Mano, eu vou pegar meu remédio já Velho, que eu tô passando mal Se fosse Tudo Um chão Tudo com espinhos Nossa, é impossível de passar Não Essa motinha aqui, pessoal É a rampante rocket Ui, disse que veio muito Vou passar aqui mesmo O pneu tá no chão, hein O pneu tá no chão Por que que você faz isso, mano? Eu vou morrer Ai, acabou Ah, mano Que bosta Véi Eu tô com o meu remédio aqui do lado Eu tô sujo hoje, mano Meu Deus Dois caminhão, mano Aí não dá não, velho Aí é triste Não Boa, deu bom Deu bom, deu bom Deu bom, Clá Deu bom Ai, caramba Ainda bem que isso aconteceu comigo, pessoal Olha a minha posição Não, mas que merda, mano Que sujeira Olha a minha posição Eu tava em first, mano Eu tava em first já, velho Nossa, agora tá todo mundo com esse caminhãozinho aqui Já vi que ele é lento Já vi que ele é lento, pessoal Olha só Vai limpando, ó Nossa, já vi que ele é lento Então o caminhão ponta de ácido vai passar em cima de todo mundo, velho Todo mundo Não Ai, meu Deus Não Não Não, mentira Ah, mentira, velho Mentira Tava em segundo, velho Quis passar na frente do meninão, velho Mentira Hum, merda Merda Ah, mano Hum Que azar, velho Mano Mano, isso tá há muito tempo Antigamente, você se lembra que eu sofri bastante Eu nunca fui muito bom em fazer corridas de BMX Mas eu até que manjava um pouco nas antigas Errou Nossa, meu amigo, irmão Tem que mandar o climb aqui, pessoal Ou não precisa Tipo, dá um pulo assim, ó Ah, a gente tem que chegar naquela plataforma Nervoso Já começou a parte mais tensa Hum, quase Eu gostei do título dessa corrida aqui, pessoal Proficinha da BMX Gostei Não consegue, né Eu acho que tem que fazer um all climb aqui, pessoal É o terceiro dia que tá com neve aqui no GTA Até que eu não tô me estressando tanto ainda com a neve Mas vai piorar, pessoal Com certeza Ho, ho, ho Feliz Natal Mano, vamos nessa, hein Naquele pique Na neve Tá nevando, tá nevando muito, hein Tá nevando muito Tá nevando muito Vamos lá, clã Mais uma tentativa Você errou Tem que pegar o nitro ali, mano Derrapa Derrapa Não posso fazer curvas muito bruscas Dá ruim, clã Ah, mano O que que é isso? Bateu a frente do carro, velho Mas tem um que eu gosto É esse daqui, pessoal Sobe qualquer coisa mesmo Eu acho que eu nunca tinha tentado dele na neve Mas é muito bom na neve Com certeza Esquece que eu falei desse Esquece que eu falei de ultilar o na neve, mano Tá distracionando muito, velho E olha que ele não era assim no nome Na neve, velho É o melhor carro do mundo Na neve, filhão O melhor carro do mundo Eu acho que eu nunca tinha tentado dele na neve Mas é muito bom na neve É certeza Mano, escorrega Nossa, esse carro aqui é um lixo, mano Na neve O problema não é o carro O problema é a neve Nossa, parece que, mano Não, quem joga GTA Tá ligado o que eu falei Esse carro aqui é muito bom, mano A própria Rockstar Games Inclusive Publicou lá um dia Um review lá Falando que esse aqui é Um dos melhores off-road Nossa Na neve é o cão, mano É o cão Nossa, eu vou começar a chorar aqui, velho Porque na neve é o cão Uma hora depois Boa Até que enfim Até que enfim Até que enfim Não existe um carro bom Travou Não existe um carro bom na neve, mano Todo carro na neve É horrível Coisa mais estrota que tem nesse jogo É essa neve De merda Boa Tá todo mundo com o BF Club O BF Club também é um dos carros novos Ó, o carro da pamonha Esse aqui é o carro do like O carro do ovo Ai, ai, ai Me derrubaram aqui Ai, carambolas Volta Eu vou passar aqui do lado do Slowdown Olha o carro do ovo Ai, calma aí, mano Calma aí, mano Calma aí, velho Passar de erré, mano Só desse Controla Volta 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 Ah, mano Nem a pau, velho Como assim Tinha uma pessoa do nada Na pista, velho Você, mano Ô, velho Ô, mano Ô, velho Ô, mano Ô, velho Ô, mano Chega Do nada Tinha uma pessoa na pista, velho Errou Do nada, velho Do nada Tinha uma pessoa na pista É pra você ficar doido mesmo Tinha uma pessoa na pista